Trago notícias de lá. Lembra de lá? Lá onde lá não existe? Lá onde lá não importa? Lá de onde nunca saímos? Lá para onde estamos voltando? Lembra de lá? Trago notícias de lá. Lá está se preparando para a festa. Fogos sem artifício, doce de batata doce, música das esferas. Pode ouvi-la? Trago notícias de lá. Lá todos contam os dias por dia do nosso encontro. Lá bem te quer. Lá bem nos quer. Lá é só bem querido. Trago notícias de lá. Lá acabou a travessia. Lá acabou o inverno. Lá o amor transformou o ralo em chafariz. Lá as lágrimas estão doces. Pode senti-las? Trago notícias de lá. Aqui é lá batendo na porta. Lembra de lá? Não? Normal estranhar lá. Faz tempo que você esqueceu de lá. Trago notícias de lá. Enfim, sóis. Trago notícias de lá. Trago notícias de lá. Trago notícias de lá. Trago notícias de lá.